Boa tarde. Essa aqui é a quarta edição da Sim São Paulo. E, desde a primeira edição, a gente queria fazer uma mesa de vinil, mas a gente sempre caiu um pouco na obviedade de que está crescendo, está crescendo, é moda. E acho que, atualmente, não é só moda como lifestyle e quem é amor também. E a gente queria falar um pouquinho do vinil pelo sentido de... Todo mundo fala de streaming. A gente vai para as feiras e estão falando de streaming, do digital, do digital. E a gente queria falar um pouquinho do físico também. O ano passado, por exemplo, a gente teve um dado que chegou aqui para a gente que o tocador de música que mais vendeu no mundo depois do iPhone foi a vitrola. Então, ao mesmo tempo que os iPhones estão aí com os Spotify e o streaming da vida, tem as vitrolas aí com os vinis. Então, a gente chamou esse time aqui para conversar um pouquinho com a gente e ver o amor desse vinil aí. O amor por trás do vinil. Isso. Aí, vocês se apresentam? Já de cara? Então, boa tarde. Meu nome é Pablo. Eu sou da Noise. A gente, vamos dizer assim, de dois anos para cá. A Noise nasceu em 2006 como um site, em 2007 que ela virou uma revista de comportamento musical com distribuição gratuita. A gente começou distribuindo só em Porto Alegre, porque a gente é natural de lá. E aí, em 2008, a gente foi para o Rio Grande do Sul inteiro e em 2009 foi a nível nacional com a revista. Mas a gente via que o veículo impresso, no caso, por mais que a revista tinha distribuição gratuita, o veículo impresso estava mudando. Você chegava nas agências para negociar mídia, que era a nossa única forma de rentabilizar o projeto. Era difícil. Você fazia uma força muito grande, parecia um favor para aquilo acontecer. Então, a gente precisava reinventar o nosso negócio, como veículo, no caso, e falando só do lado impresso dele, do lado físico, que foi que a gente usou como... A gente tinha como conhecimento os clubes que estavam crescendo, e a gente via clubes de cerveja, clubes de vinho e clubes de livros aparecendo e dando certo. E a gente sempre teve a ideia, no caso, de popularizar o vinil, porque é onde... E aqui acho que os meus três companheiros aqui conseguem falar até melhor do que eu, porque estão há muito mais tempo nesse mercado e vivem isso. O vinil sempre foi a experiência e essa forma verdadeira. A música está ali. E a gente queria achar uma forma de viabilizar o nosso negócio impresso, mas também popularizar o vinil. foi onde a gente teve a ideia de pensar num clube. Por que a gente não faz um clube que alie a experiência do vinil, que é que você precisa parar para ouvir aquele vinil, e também a experiência de ler a revista. Porque hoje, com celulares e streaming, muito mais, você não para. Você está ali, você está no metrô, está onde? Você está se movimentando. E a revista, você para para ler no momento que, da mesma forma que você para para ouvir o vinil. Então, você consegue ter... É uma junção de experiências que se completam. Então, com isso, a gente pensou por que a gente não faz. Foi onde está. E agora, o próximo passo. Acho que o Brasil é um país muito complexo na questão de leis e burocracias e tudo mais. Então, será que fecha a conta? Porque a gente vê que o vinil é caro e a gente tem um imposto que incide muito grande sobre e vários outros aspectos de logística e tudo mais. Será que fecha essa conta? Então, a gente começou a botar no papel e fez algum... A gente, a nossa primeira tiragem, o nosso primeiro título foi o Apanhador Só, que o meu sócio, que é o Rafael, e ele é meu irmão também, e ele tinha feito o projeto gráfico do álbum do Apanhador. E a gente tinha uma proximidade interessante com a banda. E, cara, acho que seria muito legal a gente começar com vocês. E estava próximo. A gente tem tanto para pagar de direitos. A gente tem isso, tem aquilo outro. Será que vai, não vai? Bom, vamos ver qual é que é. Na época, só existia PoliSom. Graças a Deus. A gente tem outras alternativas hoje, pelo menos que estão se alinhando no país e também fora deles, para a gente ter alternativas. Porque, com esse crescimento do vinil e do consumo, a PoliSom, por exemplo, está pedindo de dois a três meses para entregar um disco. Então, é bastante coisa. É bastante tempo para um clube, vamos dizer assim. Então, o Apanhador Só nos viabilizou esse produto. Eu tenho um vídeo que a gente fez lá atrás, contando um pouco do projeto, porque era uma ideia nova que estava, vamos dizer assim, que estava surgindo, que também poderia mudar um pouco a forma de comercialização direto para a pessoa de uma coisa exclusiva. Então, é exclusivo de assinatura. A gente sempre foi viciado em vinil. Então, de repente, produzir algo exclusivo para os nossos assinantes, sem uma intenção de abrir uma loja ou alguma coisa do gênero, e sim algo só para viabilizar esse pacote todo. Dá o play, por favor. Aí, quando eu peguei essa nova edição do Pet Salsos, tão viciado que eu comprei mais uma vez o vinil. 180 gramas e tal. Cara, quando eu botei no som, quando eu ouvi, cara, comecei a chorar de emoção. Cara, consegui. Fiquei muito emocionado. Caralho, que som foda, velho. Isso é foda, mano. E aí, eu falei, cara, preciso comprar esses discos novos, com essas masterizações, com essa fabricação nova. Tá muito bom isso aí. Tem aquele contato material. Você pega no vinil, né, cara? E você tem que pegar a capa, tirar da capa. Aí você olha e vê qual é a faixa. Você toca na música, né, cara? Era importante para mim ter um momento de contato com o material do disco, assim. E de ter um contato com as letras impressas. Uma coisa que eu fazia muito era ouvir o disco lendo as letras. E muito disso me fez entender os meandros da composição. E acredito que isso tem reverberação no meu trabalho, hoje em dia. Então, é uma outra sensação. Entendeu? É uma coisa mais viva. É mais viva o contato, assim. É um momento que eu não tô na frente do computador, fazendo mil coisas, sabe? Escrevendo, tô no Facebook, tô no Twitter, tô resolvendo todo o trabalho, conversando com várias pessoas, mandando e-mail. Eu ouvindo música, não. Eu tô só ouvindo música. A ideia surgiu de bom tempo pensando sobre isso. E pensando em como que a gente conseguiria manter um valor físico pra nossa publicação impressa. E fazendo uma coisa legal que agregasse cultura, elevasse a cultura musical e anatólicia, os novos artistas brasileiros e novos artistas do mundo, pro nosso público. E o Noise Record Club, ele vem muito pra valorizar a música como a verdadeira protagonista, não um recurso pra embalar outras funções. A música é pra correr, a música é pra dormir, a música é pra dançar. Não, ele vem valorizar a experiência de ouvir música, de parar tudo pra ouvir um disco. Ouvir o disco lendo o encarte, lendo a revista, que vai ser muito um conteúdo complementar pra potencializar essa experiência. De uma forma prática. O Record Club, ele funciona da seguinte forma. Tu assina o serviço, ou tu assina o ano inteiro em cima da curadoria que a Noise tá fazendo. São quatro edições, é trimestral a edição do Record Club. E tu recebe na tua casa uma embalagem que contém a revista Noise, com o tema do disco, o disco em questão, com a tiragem exclusiva, como eu falei. E algumas outras coisas que vão estar dentro do pacote, que cada edição vai mudar. Eu acho que essa iniciativa é mais uma forma de procurar um jeito tanto de fazer com que o público volte a ouvir música de um jeito mais, menos fútil, menos fugaz. e também conseguir informação de uma forma parecida, né? Pare, entendeu? Você para pra ouvir o disco, você para pra ler aquela informação. Então, só um ponto que eu acabei esquecendo de falar. A revista passa o tema daquele disco em questão. Então, ela permuta todo o conteúdo que tá ali referente ao universo que o artista bebeu para construir aquela obra. Então, fazia todo sentido a gente montar isso. E aí vieram. Começou o Apanhador. Aí depois veio o Curumim. Aí depois veio o Oto. Bana do Mar. Bana do Mar, desculpa. A gente fez o primeiro lançamento que a gente fez. A banda não tinha nem lançado ainda. Foi a primeira negociação com o gravador. Então, foi uma coisa meio fora pra gente. Porque a gente vinha de uma banda completamente independente. Então, veio... Segundo foi a Banda do Mar. Depois o Curumim. Depois o Oto, com certas manhãs. A Tulipa. E o nosso próximo é um dos maiores clássicos da música brasileira, que é os Afro-Sambas, do Vinícius de Moraes. E esse disco foi realmente... Acho que é uma consolidação do nosso trabalho de tamanho mesmo. Porque a gente... A família queria... Era há 50 anos que completava a obra agora. E a família queria um... Não fazer um disco com alma. E que é o que a gente tenta entregar. A gente tenta fazer esse pacote justamente pra ter não simplesmente um disco sem nada. A gente tenta fazer sempre os mimos. A gente tenta... Essa revista contando todo o universo que ele representa. Então, eu vou passar um vídeo depois só que é dessa edição. Não pode ser depois pra não ficar tão pesado. Vou passar pros meus companheiros aqui. Oi, tudo bem? Então, eu sou o Márcio. Eu tenho uma loja de discos chamada Locomotiva. Enfim, inauguramos a loja em 2011. E aí a loja acabou se consolidando como uma boa alternativa pra comprar discos na cidade e também fora dela. A gente vende online. E essa história de que vinil é moda e tal, é ou não é, né? Já tá muito tempo que a gente tá falando da volta do vinil. Então, acho que agora todo mundo já concorda que não é moda. E é, sim, um amor, né? É algo, um estilo de vida, um ritual aí que muita gente gosta, muita gente aprecia. E aí a história do vinil, realmente as vendas aumentaram, né? Eu acho que, pelo menos falando da minha loja e das feiras de discos que eu organizo, o auge das vendas foi em 2013. Depois, bom, o país passa aí por uma crise econômica, né? Estamos aí com umas dificuldades, crise política. Então, deu uma diminuída. Agora, o principal fator... Todo mundo fala que tem que popularizar o vinil e tal, né? O principal fator para popularizar o vinil é o preço. É o preço. Não adianta falar que é isso e aquilo, não é o preço. O disco no Brasil ainda é muito caro, né? O disco novo no Brasil, os usados também aumentaram de preço. Então, eu, como lojista, estou sempre tentando vender o disco pelo menor preço possível. Porque eu acredito que, né? Se eu vender o disco mais barato, mais pessoas vão ter condições de comprar. E aí, nesses anos aí da loja, esses primeiros anos da loja, existia só uma fábrica de discos, a Polisson, e agora, recentemente, inaugurou mais uma, né? A Vinil Brasil, do nosso amigo lá, Michel. Porém, o preço ainda está elevado. Eu, por exemplo, vendo o disco da Polisson na minha loja, 80 reais. Eu acho um preço muito caro para um disco. E o disco de vinil da Elza Soares, que eu estou vendendo, que é da Vinil Brasil, eu estou vendendo a 115 reais. Ou seja, continua caro. E eu queria perguntar para o Jolie e para o Michel, que trabalham com a produção de discos, o que fazer para abaixar o preço do disco novo no Brasil? Pode. Então, tem uma questão, né? Eu recebo, acho que quase que diariamente, uma série de perguntas. E a questão do preço é uma das questões que eu mais escuto. Não, mas e aí? Mas o preço do seu disco vai melhorar? Entenda uma coisa, gente. O meu preço é o ponto de partida. A história do preço acaba lá na outra ponta. Então, entre eu e ele, tem todo um caminho que pode ser uma revista, pode ser um produtor. E eu acho que a grande questão que a gente tem para resolver para que... Eu acho que tem uma coisa óbvia que é... Tem um interesse mesmo muito grande pela cultura do disco e do vinil. E as pessoas não adquirem por falta de interesse. É falta de condição mesmo econômica. Eu acho que tem duas coisas que são o grande funil da história. Uma é distribuição. E acho que a gente tem que procurar criar maneiras onde a gente encurta o caminho do disco que sai da fábrica para chegar diretamente ao público. Eu acho que isso tem que passar pelo artista ou produtor do artista e já chegar diretamente no público. E tem gente pensando e se mobilizando nesse sentido. Porque cada nicho musical, ou cada produtor, ou cada segmento, tem uma cultura e tem uma tradição de como fazer isso circular. De repente, um sound system de dub vai produzir uma tiragem de compactos lá no Jean Lab com Jolie e vai parar lá no sound system e vai vender. Um artista mais pop vai fazer uma edição com o Pablo. Um selo que tem uma loja virtual vai vender diretamente e vai conseguir baixar. Mas a gente esbarra no fato de a gente viver num país que vive uma crise econômica e política e que não dá muito subsídio para essa história. Então, assim, a gente está enfrentando uma série de desafios para estabilizar a fábrica lá e pôr ela para funcionar. São inúmeras questões. E assim que a gente tiver uma estabilidade de produção, eu tenho conversado com um monte de gente, eu acho que a gente, como coletivo, tem que se posicionar para começar a exigir pelo menos isenção ou redução de impostos. Porque, já que a gente tem um governo que não colabora em nada com a gente, o mínimo eu acho que ele não atrapalhar a gente. Então, esse preço, por exemplo, esse preço que você falou do disco da Elza, que está lá... Cento e quanto você falou? 115. Eu não sou o responsável por esse preço. Eu sou um prestador de serviço que alguém encomenda uma edição para mim. Os preços, de acordo com um padrão de disco que eu tenho, são iguais para as pessoas. Ela compra por um preço que eu nem acho... Eu não acho que o disco sai caro das fábricas em linhas gerais. Eu acho que ele tem um caminho que é caro. Porque o Márcio, quando ele tem que revender e ter a margem de lucro dele, ele tem funcionários, tem impostos. O Pablo passa pela mesma situação. Eu posso dizer bem claro quanto a isso, em referência a preço entre Polisson, que sai da fábrica e Avenida Brasil, não tem diferença nenhuma mesmo. Está bem próximo. Está muito próximo. Ninguém faz milagre também, não é, gente? Você, então, concorda que um dos motivos para o preço ser tão elevado é o imposto? É o imposto e talvez a questão mesmo do caminho que ele faz, de quanto a gente tem atravessando. Eu acho que, na verdade, sim, tem a... Desculpa, Michel, mas tem a... Mas o imposto fundamentalmente. O imposto, mas a gente tem uma logística muito complicada no país também. A gente tem um monopólio de Correios, por exemplo, que atrapalha a tua venda online também. Tu não tem uma opção, depende, às vezes, um pouco melhor de qualidade e também, às vezes, mais barata. Tu não tem essa segunda opção. Então, realmente, são entraves. O Estado... São várias questões, gente. Acho que tem um caminho longo. Imposto aqui no Brasil é cascata. Você paga imposto, de imposto, de imposto, e a gente sabe que vai para lugar nenhum. Então, tem coisas que a gente tem que começar a exigir, se organizar mesmo. A gente tem um lado de diversão e de entretenimento com a música. Claro que tem, mas tem um lado de cultura muito sério. Eu mesmo me enveredei na hipopeia de levantar a fábrica e pôr ela para funcionar, para que ela deixe um legado para a gente. Isso tem que ser respeitado. Então, o próximo passo que espero com a Vinil é corte de imposto, ajuda do governo na medida do possível, porque não é ajuda, não é favor. A gente paga imposto. Então, eles têm que começar a devolver um monte de coisa para a gente. Mas eu acho que, enquanto cena, a gente tem que se organizar para conseguir essas reduções e para fazer um caminho direto da gente para o público que quer nosso disco. Porque a gente produz, a gente faz, e alguém quer consumir e tem que estreitar esse caminho. Se essas coisas não acontecerem, imposto e distribuição, a gente vai continuar com um preço que é inviável. Não dá para você pensar se você compra um disco ou paga a sua conta de luz. E, lá fora, a condição é um pouco melhor. Você paga 9, 20 euros, dólares. É o mesmo que você estar com 10 reais na mão e comprar um puta disco. Quando você faz isso aqui no Brasil? Michel, mudando de assunto. A gente se encontra, às vezes, por aí. Eu estou sabendo da fábrica. Somos vizinhos. Estou sabendo da fábrica já há muito tempo. E a pergunta que eu não quero calar. Quando é que você vai estar produzindo discos já em larga escala? Porque muita gente está querendo. E eu estou super curioso para saber também quando é que... Eu sei que você tem vários desafios. Essa pergunta. Então, é um processo que é vivo e que eu não tenho um controle absoluto, gente. Vocês não imaginam tanto de coisa que acontece no dia a dia de uma fábrica no Brasil. A gente não tem... Enquanto lá fora, por mais que o vinil passou por um ciclo de baixa, as fábricas não fecharam, as lojas continuaram existindo. Você, na Europa, tem fornecedores que te entregam máquinas funcionando com manual. Eu acho que por isso que o vinil... Até o tema do título, no caso da mesa, é o vinil é amor. Porque ele é uma coisa muito manual. Ele tem toda essa... O processo é extremamente complicado, é complexo. Extremamente. Para acertar o tom, o PVC, o isso e aquilo outro, eu tenho acompanhado um pouco, um pouquinho com o Michel. Ele é um dos... A fábrica não abriu ainda, né? Eu estou com alguns clientes, né? Entre ele, a Elze e alguns outros. E a gente está num período justo... E esses clientes sabem que a gente está num período de afinar para deixar as coisas funcionando direito para abrir a fábrica para o público. Mas não é um processo tão simples e tão óbvio assim. É cheio de especificidades e de meandros. Cada etapa tem os seus checklists a cumprir. O Arthur vai ser meu responsável pela parte de corte de acetato e receber as masters, que são os arquivos que a gente usa para começar a gerar o processo físico de fazer o disco. O Márcio eu encontro pontualmente pelo bairro, a gente sempre conversa. Ele é um dos meus clientes, ele é um dos meus responsáveis de uma das áreas. Então, são pessoas que estão acompanhando ali o dia a dia do que a gente está vivendo. A gente teve alguns contratempos, porque a coisa também de se fazer, de ser empreendedor no Brasil e de fornecedores, e da postura que as pessoas têm em relação ao serviço que elas prestam. A gente já começou a produzir, mas a gente está na fase de fine tuning da coisa. E é um processo que tem milhões de variáveis. Então, eu não tenho uma resposta cartesiana para isso. Eu estou trabalhando para começar o mais breve possível, por várias questões, pela questão da demanda. Eu sei que existe uma expectativa positiva e uma ansiedade, mas controlem a ansiedade, vai rolar. A locativa não vem a hora, porque seremos parceiros. É, mas vai rolar, gente. É questão de tempo e trabalho. Mas está próximo. A gente já começou a produzir, e agora é um processo de afinar e deixar tudo redondo. De breve foi tão rolando. Deixa eu truplicar também um pouco. Por favor. Vou me apresentar aqui. Eu vou ir para uma outra linha de conversa sobre o vinil, que é da produção da primeira peça e na relação com os artistas. E, para isso, eu vou contar um pouco do meu caminho. Eu tenho um selo, que é a Record Head, que já tem mais ou menos uns 16 anos, onde eu lancei diversos discos, produzi diversos discos, inclusive o penúltimo, da Elza Soares. E, em 2007, eu pude lançar meu primeiro vinil na Polisson, antes dela sofrer a primeira modificação, porque antes ela era de uma família e, atualmente, ela é do João e do Rafael, da DEC. E, logo que eu lancei esse vinil, eu me apaixonei pela história e quis lançar vinil. E, depois de muito tempo, eu descobri a GZ. E, mais ou menos nessa época, eu comecei a trabalhar com masterização. E foi quando, um dia, eu recebi um telefonema de um rapaz querendo consertar uma máquina de fazer vinil. e ele me ligou e falou, você trabalha com masterização e você solda sintetizadores? Será que você podia me ajudar a consertar uma máquina? E, quando ele me mandou uma foto, eu vi que era uma máquina Neumann e que aquilo era muito sério, que aquele projeto tinha caído no meu colo e que eu não poderia abandonar aquilo. E a gente afla emragemото e fazer vinil. E a gente afla no meu colo está em casa. Não é mais uma máquinaстрой para você curta que todos lestos Não, não.. Eönive-me e barniz os rem. اب knowin-me. Obrigado.